Sem nunca desistir, vou continuar Luto pela fé, sem ter medo de errar Nessa estrada distante, eu quero estar com Deus Por perto, cuidando de mim Já dá-se uma chance, mais um motivo pra sentar Nada está como antes, há tempo pra recomeçar Mesmo errando eu vou tentar Sem ver tudo de novo e dessa vez acertar Já caí várias vezes, mas não posso parar Nessa estrada distante, eu quero estar com Deus Por perto, cuidando de mim Quero dar-se uma chance, mais um motivo pra sentar Nada está como antes, um tempo pra recomeçar Mesmo errando eu vou tentar Quero dar-se uma chance Mais um motivo pra sentar Nada está como antes, há tempo pra recomeçar Mesmo errando eu vou tentar Mesmo errando eu vou tentar Nada está como antes, um tempo pra recomeçar Mesmo errando eu vou tentar Nada está como antes, um tempo pra recomeçar Mais um tempo pra recomeçar Mais um tempo pra recomeçar